O governo quer limitar o Fundeb para salários e adiar mudanças para 2022. Contrário a pontos do projeto, o Planalto negocia alterações com a intenção de repassar parte dos recursos para o novo programa Renda Brasil. É, a discussão do Fundeb e a renovação dele é um dos grandes temas da educação brasileira. O governo está aí nessa queda de braço, nesse cabo de guerra, está fazendo um pouquinho de toma lá da cá, né? Que é passar uma parte dos recursos, que era para ser do Fundeb, na negociação com o Congresso, para o programa do Renda Brasil, que é importante para a popularidade do presidente. Vamos ver quem que vence essa queda de braço.